Vamos falar do novo comando da Petrobras e o que esperar aí dessa nova fase? Pois é, ontem esteve aí a primeira coletiva de imprensa de Magda Chambriar, que é, vai ser a nova presidente aí da Petrobras e que foi uma nomeação marcada por muita polêmica, principalmente pela saída conturbada de Jean Paul Prats do cargo. E agora o mercado tá tentando entender como que ela vai desempenhar esse papel aí. Em 70 anos da Petrobras, ela é a segunda mulher a assumir o posto, né? E ontem as falas delas já deram um pouquinho de spoiler, vamos falar assim, de que vai ser uma pessoa muito mais alinhada com o governo federal. Que foi justamente isso que fez com que Jean Paul Prats caísse. Uma das questões foi ele não ter acatado a questão de reter os dividendos extras aí de acionistas da estatal. E ontem eu destaco algumas falas dela que mostram muito como que ela tá mais alinhada com o governo Lula, mas em especial com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que é, digamos, que uma peça-chave em todo esse sobe, cai aí de presidente da Petrobras. Ela disse, por exemplo, que quer atender acionistas minoritários e também os majoritários, né? E que a lógica empresarial é de dividir dividendos se a empresa tiver lucro. E ela falou assim que não é difícil fazer lucro, dar lucro na Petrobras. Fazalentamente ter falado sobre a questão de estabilidade dos preços, né? De combustíveis, que ela falou que é algo que vai perseguir tudo, mas isso se tornou no segundo plano diante das outras falas dela. Inclusive falando que vai seguir sim o plano estabelecido pelo governo. Que entre outros pontos, eu cito a criação do polo, né? De gás em Minas Gerais, especificamente no Triângulo Mineiro ali em Uberaba. E também de recomprar refinarias. E ela, inclusive, também já deu, digamos, que um chamamento para a ministra de Meio Ambiente, Marina Silva. Justamente falando sobre a questão da exploração na margem equatorial ali da foz do Rio Amazonas. Justamente dizendo que o Ministério de Minas e Energia precisa ser mais esclarecido sobre isso. Porque é sobre essa questão, inclusive, de exploração que se pode dar início no país. A questão da transição energética. Mas o que preocupa mais os acionistas e tudo mais é justamente ela ter deixado bem claro que vai seguir a estratégia do governo federal. E isso preocupa também no ponto de vista até onde vai a intervenção da União na Petrobras. Que a gente sabe que tem uma parte aí da empresa. Mas que também conta com outros acionistas. E principalmente até onde vai o poder do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, em tudo isso. Afinal, foi ali com ele, no meio desse caminho, desde o início do governo Lula. Que sempre foi marcado por essa, digamos, com essa troca de farpas com o Jean Paul Prats. E que levou a queda dele, né? Então, há uma preocupação de até onde que vai esse poder. Até onde o governo Lula vai ceder aí, justamente, para essa questão do ministro de Minas e Energia, o mineiro, né? Alexandre Silveira. Então, hoje, a gente vai ver aí como vai fechar o mercado. Desde que ela assumiu ontem, as ações tiveram, subiu aí 1%. Mas, hoje, vai ter o desenrolar disso, principalmente, porque tem a divulgação de outros dois índices econômicos hoje. Tanto do IPCA, como também a divulgação do balanço aí do Tesouro Nacional. Então, são... Tudo isso coloca, digamos, que mais indicadores e mais fatores aí, para a gente ver como que vai fechar hoje a Petrobras. Mas, fato é que há essa preocupação e há preocupação com esse dividendo. Há essa preocupação também, até lembrando aqui agora, que nos corredores do próprio Palácio do Planalto, se tem aí uma preocupação de até onde que vai essa influência de Alexandre Silveira. Ele é muito próximo do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, né? Mas, o que todo mundo diz é que Lula ouve muito mais ele do que próprios petistas ali, que estiveram com ele lá, quando ele foi preso e participou de toda essa transição. E foram aí apoiadores de primeira hora, quando ele decidiu se lançar novamente à presidência da República. Então, não só o nome de Magda, mas outro nome que a gente vai ficar de olho ao longo dos próximos dias, continuar de olho, melhor dizendo, é justamente de Alexandre Silveira. Porque, digamos que o esperado é que ele tenha um papel maior nessa nova gestão aí da Petrobras. É isso aí, é o que tem causado uma ciumeira geral em alguns setores do governo. Vamos ver como ficará a nova relação e a nova posição do ministro Alexandre Silveira em toda essa história.